Eu sou o Marcos Vinícius, proprietário do IP Florida Restaurante. Nós estamos participando do Festival Cultural e Gastronômico, mais uma vez. E vamos apresentar o nosso prato, que foi construído pelo nosso chefe Aldezan, com a consultoria da Mariana Gontijo. É o arroz tropeiro do IP. É um prato inspirado justamente nas tropas que passavam historicamente pela região. É o arroz produzido na nossa fazenda, com vários temperos do Cerrado, com a linguiça caseira da região e utilizando a banana em duas texturas e as raspas de limão. Então é um prato que contempla todos os ingredientes do festival, muito saboroso. E a gente convida o pessoal para vir experimentar, tanto aqui no nosso salão quanto no delivery. Legenda Adriana Zanotto